Nesta sexta-feira, dia 4 de março, é um dia histórico porque ela revela a ultrapassagem de todos os limites da legalidade no Brasil. Lula não teve uma condução coercitiva. Na minha opinião, Lula foi sequestrado pela Polícia Federal. Porque a condução coercitiva, segundo, inclusive, os grandes juristas do país, inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal, é quando você é intimado e você se recusa a comparecer. Lula não foi intimado, não foi chamado, não tinha nenhum depoimento marcado e teve a sua casa invadida, a casa de seus filhos invadida, vários parceiros dele, do Instituto Lula, do Partido dos Trabalhadores, sua casa invadida, os celulares das noras levados, os filhos todos com absoluta violação da sua privacidade. E por quê? Qual é o crime? Qual é o dado? Qual é a prova? O apartamento não é dele, o sítio não é dele, não há nenhuma acusação. A Polícia Federal chegou a perguntar a ele no depoimento e os pedalinhos. Quer dizer, você chegar para um ex-presidente da República para discutir esse tipo de assunto seria trágico, seria hilário se não fosse ridículo. Então, essa é uma ação de tentativa de desconstrução moral da maior liderança popular desse país, a tentativa de atingir todo o legado do nosso projeto, de atingir a esquerda brasileira e de atingir, inclusive, a estabilidade do governo. Essa armação que a gente viu ser construída durante toda a semana antecipa a edição da Estué. Um editor da época, às duas da manhã, avisava que de manhã ia ter alguma coisa acontecendo, antes mesmo dos advogados ou do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber estava nas mãos analisando o conflito de competência de onde o Lula devia depor. E antes dela decidir, o Moro atravessa esse processo e cumpre o seu papel, que é construir uma rede de ilegalidade e de coerção e de espetacularização da política. E me parece que o que há de fato por trás disso não é uma questão jurídico legal, é uma questão política. E essa oposição que está no Brasil tem medo de urna, que se soubesse enfrentar o voto do povo brasileiro, não precisava tentar destruir o seu maior oponente três anos antes da eleição. Então nós vamos reagir não só no campo jurídico, mas no campo político. Nessa sexta-feira já tem muita gente na rua protestando e reagindo. Nós vamos reagir porque nós defendemos a democracia, o Estado Democrático de Direito e que as divergências aconteçam, mas sem o uso de agentes públicos para fazer com que a oposição ganhe espaço no Brasil. Então terão a nossa reação, a nossa ação e nós não permitiremos a violação da democracia brasileira.